A PEC que compensa impactos do piso da enfermagem foi aprovada no Senado nesta terça-feira. A proposta segue agora para a promulgação. A proposta de emenda à Constituição que estabelece o piso salarial de R$ 4.750,00 para enfermeiros e enfermeiras havia sido aprovada na semana passada, em dois turnos, na Câmara dos Deputados. Hoje, o plenário do Senado também aprovou a proposta, por unanimidade. O piso estabelecido na PEC para outros profissionais da enfermagem é calculado com base no de enfermeiros. Para os técnicos em enfermagem é de 70%, o que equivale a R$ 3.325,00. E o mínimo para auxiliares de enfermagem e parteiras é de 50%, calculando aproximadamente R$ 2.375,00. O piso é garantido para profissionais do setor público, de entidades filantrópicas e de prestadores de serviços que tenham pelo menos 60% dos pacientes vindos do SUS. A PEC determina que o piso vai ser financiado pelo superávit de fundos públicos e do fundo social. O pagamento do piso da enfermagem está suspenso atualmente, por decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. O ministro aceitou o argumento das entidades privadas, de que o Legislativo e o Executivo não tomaram providências para viabilizar a execução do projeto. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, espera que a aprovação da PEC na casa acalme a situação. Segundo ele, o impacto para a união causado pelo piso é muito pequeno, apesar de reconhecer que o impacto para estados, municípios e hospitais filantrópicos é severo. Ainda segundo Pacheco, uma série de iniciativas foram tomadas para compensar esses impactos. O presidente do Senado também afirmou que conversou recentemente com Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, para viabilizar que o piso da enfermagem seja estabelecido também no setor privado.